E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa segunda aula de matemática com o pessoal do sétimo ano. Ó, dando continuidade ao assunto que nós já vimos a adição e subtração, tá bom? Lembra, se eu tenho uma adição e subtração, denominadores iguais. Vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Se for subtração, repete o denominador e subtrai os numeradores. Já no processo com denominador diferente, aí eu utilizo aqueles dois critérios. MMC ou o mega borboleta que muitos já estão acostumados a fazer, tá bom? Vamos lá. Na adição e na subtração, eu tenho que ter o MMC, se o denominador for diferente. E na multiplicação e na divisão? Não. Eu vou explicar a multiplicação e o professor Kenney vai explicar para vocês a divisão. Na multiplicação, eu tenho ela de duas maneiras. Eu tenho ela. A multiplicação de um número racional, ou seja, uma fração, por um número natural e tenho a multiplicação entre dois números, dois ou mais números racionais, ou seja, duas ou mais frações, tá bom? Vamos lá. Seja com o raciocínio. Quando eu estiver multiplicando o número racional, tipo um exemplo básico, três, quatro vezes cinco. O cinco é que está sozinho. E aí, para ele se transformar em uma fração, você coloca aqui embaixo o denominador um. Claro, porque é o número um. Lembra das propriedades da multiplicação. O um é o elemento neutro da multiplicação. Se eu colocar um número e multiplicar por qualquer número, o meu resultado não se altera. É o mesmo, tá bom? Então, segue o raciocínio, ó. Três vezes cinco, quinze. Sobre um vezes quatro, quatro. Lembra do que eu falei. A tua fração, que é um número racional, ele tem que estar simplificado. Se não tiver, é obrigado a simplificar. Nesse caso aqui, ó, quinze quartos, já está simplificado. Tá bom? Outro exemplo, olha só. Coloco um um. Multiplico. Três vezes sete. Vinte e um. Um vezes oito. Oito. E de novo, já está simplificado. Tá bom? Essa foi a primeira multiplicação. De um número racional por um número natural. Beleza? Agora, a gente vai multiplicar. É, duas frações, ou seja, dois números racionais. Vamos lá. Olha só o exemplo. Dois terços, dois sextos e três sétimos. Multiplica. Duas vezes três. Seis. Seis vezes sete. Quarenta e dois. E aí? Dá pra simplificar? Dá. Os dois são pares. Se divide, ó. Pra dois. Tanto de cima quanto de baixo. Lembra? Simplificação. Eu tenho que fazer sempre pelo mesmo número. Em cima e embaixo. Não posso fazer a troca. Tá bom? Dividindo. Seis dividido para dois. Três. Quarenta e dois dividido para dois. Vinte e um. Aí o três e o vinte e um, eu ainda consigo simplificar. Olha só. É um três. Três dividido para três. Um e vinte e um dividido para três. Sete. Um sete é a minha fração irredutiva. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, Glau. Apareceu o sinal. E aí? Vai se lembrar do conteúdo de vocês? Lá de operações com números inteiros. Aquela regrinha. Sinais iguais. Sempre mais. Sinais diferentes. Sempre menos. Vamos lá. Ó, menos com menos. Mais. E multiplica o normal. Cinco vezes dois. Dez. Oito vezes três, ó. Vinte e quatro. Dá para simplificar? Simplifica. Ó. Por dois. Dois números são pares. Dez dividido para dois. Cinco. Vinte e quatro dividido para dois. Doze. Repete o sinal que ele é positivo. Tá bom? Isso com os dois sinais foremguados. Quando for diferente. Rebrindo o sinal do mesmo jeito. Lembrando. Mais com menos. É menos. E depois só multiplica. Três vezes cinco. Quinze. Quatro vezes seis. Vinte e quatro. E aí? Simplifica. Simplifica por quem? O quinze. E o vinte e quatro. Ó. Eu posso dividir eles. Para três. Regrinha do sinal. Menos com mais. Menos. Quinze. Dividido para três. Cinco. Vinte e quatro dividido para três. Oito. O cinco e o oito. Não tem mais um divisor comum. Terminou minha fração irredutiva. Tá bom? O professor Ken agora vai explicar como é que se faz a divisão. Ok. Sucesso. Aqui ó. Divisão. Do mesmo jeito gente. Quando não tinha nenhum número embaixo no denominador. Nós vamos fazer essa operação. Certo? Colocando o um também. Só que existe uma regra na divisão. Certo? A regra fala o seguinte. Que nós temos que repetir a primeira fração do mesmo jeito que está. Olha aqui ó. Nós repetimos cinco sextos. Nós vamos trocar esse sinal de divisão por multiplicação. Ok. Pontinho. Como vocês já estão se acostumando. Já estão acostumados também. E vamos trocar ó. Inverter. Certo? O um que está no denominador parte para o numerador. Certo? E o três que está no numerador parte para o denominador. Olha aqui ó. Um. São três. Tá vendo ó. Repetimos a primeira fração. Trocamos o sinal de divisão por multiplicação. E nós trocamos o numerador pelo denominador. Nós invertemos ele aqui ó. Então é só fazer a multiplicação direto como estava sendo feito ali ó. Cinco vezes um. Cinco. Seis vezes três. Deixou. E a dica do tio Glaude aí ó. Dá para simplificar? Não. Não dá. Então nós encerramos aqui ó. Esse aqui é o resultado dessa divisão de fração. Ok. Divisão de números racionais. Vamos para a próxima. Certo? Vamos repetir a primeira. Do mesmo jeito. O carro. Repetiu a primeira. Multiplicou pelo inverso da segunda. O quadro que está embaixo vai para cima. E o três que está em cima vai para baixo. Sete vezes quatro. Vinte e oito. Oito vezes três. Vinte e quatro. Opa. São pares. Certo? Então o que a gente pode fazer? Vamos dividir por dois. Professor, eu poderia dividir por um número maior para ser longo mais rápido? Poderia. Poderia sim. Certo? Mas vamos fazer assim. Calma a mente. Vinte e oito vezes para dois. Quatorze. Vinte e quatro vezes para dois. Doze. Ainda dá para dividir? Dá. Certo? Então divide por dois. Divide por dois. Dá. Sete. E dá seis. Sete sextos é o resultado dessa divisão agora. Certo? A próxima, certo? Sete do mesmo padrão. Está vendo aí? Fez uma? Faz as outras. Do mesmo jeito. Dividido passa a ser multiplicando e invete. O oito vai para cima e o um vai para baixo. Uma vezes oito. Oito. Quatro. Quatro vezes um. Quatro. Dividindo isso aqui. O outro vai para quatro. Dá. Três. Então está aí. É só você simplesmente lembrar que na multiplicação você faz direto. Numerador por numerador. Denominador por denominador. E na divisão você repete a primeira fração. Multiplica. Troca no sinal de divisão por multiplicação. Pelo inverso da segunda fração. O que está no numerador passa a ser denominador. E o que está no denominador passa a ser numerador. E pessoal. Dica. Expressão numérica. Eduardo. Eu vou trabalhar com expressão numérica. Vai. O que você vai fazer? Segue o mesmo critério que você já vem trabalhando. Resolve sempre as contas de maior importância. Multiplicação. Se vem na frente de uma divisão. Resolve a multiplicação. Se a divisão vem na frente. Resolve ela. Na adição e na substitração. Mesmo jeito. Resolve na ordem que aparece. Lembrando de sempre seguir os sinais. Parênteses, colchetes e chaves. Cuidado. Muito importante. Com a regrinha dos sinais. Não esqueçam. Tá bom? Então. Show de bola. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu gente. Sucesso aí pra vocês.